para a gente conhecer melhor um jogo nada melhor do que entrar nele né pois é eu estou aqui no jurassic park pra gente poder ver melhor o lost world jurassic park um game que a gente conheceu pela primeira vez durante a e3 tive uma idéia que tal se eu me mesclar ao ambiente ficar mais próximo dos dinossauros é isso ai vamo lá fantástico virei um dinossauro sai daqui rapaz vou sair correndo está na hora de voltarmos à ilha do terror de jurassic park dessa vez o game é bem melhor você pode jogar como dinossauro também pode jogar como humano e nós não poderíamos esperar nada diferente afinal o projeto foi supervisionado pelo próprio steven spielberg o diretor do filme lost world e também do primeiro da série jurassic park o spielberg até levou seus filhos para darem uma olhadinha enquanto o game estava sendo desenvolvido a garotada dizia o que estava achando e o game é ficando cada vez melhor assim como o filme o game tem um visual alucinante infelizmente a jogabilidade não mantém o nível do visual principalmente nas missões como humano fica difícil acertar os pulos os tiros porque os comandos são um pouco imprecisos apesar dessas pequenas falhas ainda é muito divertido poder jogar com uma grande variedade de animais ou mesmo com papéis humanos diferentes vocês estão vendo aí um velociraptor botando para quebrar comendo e detonando tudo que vê pela frente o game traz um desafio muito bom não é fácil chegar ao final de cada fase não é preciso habilidade e muita coordenação para acertar saltos mordidas golpes com as garras e muito mais muito bom ae ae estes